Com apenas 12 anos, ele já é considerado um talento com os números. Medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática do ano passado, Marcelo se diverte com a matéria, que é pesadelo para muita gente. Eu acho que eu simplesmente estava interessada em fazer isso. Eu também gostava muito de matemática, que ajuda. Orgulhosa, a mãe, que é professora de português, fala da dedicação do filho com os estudos. Ele era o mais novo da comitiva toda, ele conheceu pessoas, ele conheceu matemáticos que receberam prêmios mundiais. Então, para ele foi uma experiência incrível. Então, a matemática está acrescentando na vida dele, mesmo ele sendo muito tímido, mas está ajudando muito. Assim como o Marcelo, milhares de alunos das redes de ensino pública e privada desafiam conhecimentos na prova. Maior competição científica do país. Este ano, mais de 18 milhões de crianças e jovens do sexto ao nono ano participaram da primeira fase da Olimpíada de Matemática. Para a segunda fase, que acontece no dia 15 de setembro, quase um milhão de alunos vão disputar a medalha. Para o professor de matemática, o evento é um estímulo para os alunos. Acaba tendo um efeito estimulante, né? Um aluno pode estimular o outro, que assim, passar a aprimorar um pouco mais o conhecimento, a aprender a gostar da matemática, não com aquelas dificuldades do dia a dia, mas sim com a matemática, com um meio, né? Meio de resolução de problemas. E a novidade é que os estudantes vão poder começar mais cedo. A Olimpíada foi ampliada para estudantes do quarto e quinto anos do ensino fundamental de escolas públicas municipais, estaduais e federais. A expectativa é aumentar em mais 5 milhões de inscritos. O BMEP, ela tem tradicionalmente ajudado a pensar formas inovadoras de contribuir com a melhoria do ensino da matemática e principalmente com a aprendizagem da matemática no país. E agora, isso começando mais cedo, nós vamos poder descobrir as crianças, né? Que ali, por volta de 8, 9, 10 anos, já apresentam esse talento para a matemática. E o Marcelo, do começo da reportagem, já garantiu a participação na segunda fase da Olimpíada. É uma coisa muito grande, assim, então eu não tenho certeza que eu vou ganhar, só que acho que eu tenho a chance.